Equipe Aston Martin mais segura do que parece e Andretti novamente no centro das atenções com indireta da Haas e também com o apoio da Ferrari, vamos falar sobre tudo isso agora. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci, vamos aos principais pontos, começando com Aston Martin. Você deve se lembrar que fizemos um vídeo recentemente, acho que na semana passada, sobre a situação da Aston Martin que implica em uma possível venda da equipe, nós estávamos falando sobre o futuro tanto de Lance Stroll quanto do pai Lawrence Stroll na Fórmula 1. Falamos que a equipe Aston Martin é diferente da montadora Aston Martin, já que a equipe de Fórmula 1, na verdade, é a Racing Point, que leva o nome da Aston Martin numa coisa ali parecida com o Salber e Alfa Romeo. É um acordo de patrocínio basicamente. E agora o nosso amigo Sérgio Milani, lá na sua coluna no Parabólica, atualizou mais uma matéria lá, colocou mais uma matéria, melhor dizendo, no ar, com mais dados, com informações mais recentes que nos vão ajudando a entender cada vez mais a situação da Aston Martin. Então, na verdade, o que acontece é que muito provavelmente a equipe Aston Martin F1 esteja bem protegida, ela não deve ser vendida, a Racing Point, a divisão de Fórmula 1 em si. Isso porque o alvo potencial de aquisições é a Aston Martin montadora e o Laurence Stroll está com a Fórmula 1 muito bem protegida, inclusive podendo gerar um lucro muito absurdo. Na matéria é dito que aparentemente a equipe de Fórmula 1 já estaria valendo ali na casa de um bilhão de dólares. Sabendo dessa brincadeira, a gente entende que então o Stroll não deve sair da Fórmula 1, pelo menos não o Stroll pai. O Stroll filho, pode ser que saia, está tendo muita pressão em cima dele, você tem questão aí de acionistas e tudo mais, então pode ser que saia, mas o Stroll pai deve permanecer no projeto. Para informações mais detalhadas, números, para você que está curioso com toda essa questão da Aston Martin, eu recomendo a leitura do artigo, está aí na descrição, é excelente, e lá você vai conseguir compreender mais um pouco, ainda mais se você não viu o vídeo anterior, você vai entender melhor todo esse cenário do que está acontecendo. Então dá uma passada lá no nosso amigo Sérgio Milano e me diz aí se você acredita que a Aston Martin deveria ser vendida mesmo, a equipe de Fórmula 1 no caso, ou permanecer com o Lawrence Stroll, independentemente do filho permanecer como piloto ou não. Fala aí. Agora vamos para as duas notícias sobre Andretti. A primeira é que a Haas vai estrear um livery especial para sua corrida de casa nos Estados Unidos e tem uma indiretinha ali para Andretti. Isso foi confirmado pelo próprio Gunter Steiner, ok? A matéria está aí na descrição. A equipe Haas vai ter um slogan para essa corrida que é o início da Constituição dos Estados Unidos, a frase de abertura da Constituição dos Estados Unidos que diz nós, o povo. E o Gunter Steiner explicou que isso acontece porque a Haas ainda é a única equipe americana do GRID num momento em que se fala muito sobre a entrada de americanos e que há muitas críticas à Haas de que ela não explora esse fato de ser americana, então agora eles vão explorar. Então é aquele negócio, aquela indireta, para mostrar para a Fórmula 1 e para o mundo que, entre aspas, a categoria não precisa de uma nova equipe americana. Ela não precisa de uma equipe americana forte porque já tem a Haas. E a Haas está crescendo, nas palavras do Gunter Steiner, em reconhecimento tanto dentro do paddock quanto dos fãs da Fórmula 1. Me parece uma medida um tanto quanto exagerada, desesperada para chamar atenção e não correr riscos de perder talvez patrocínios, menos visibilidade. Porque a Andretti vai chamar muito mais atenção do que a Haas, até porque a Haas não cumpre aquilo que promete. Ela está começando a virar uma Renault barra Alpine. A Haas todo ano, não, a gente vai dar o saldo, a gente vai fazer isso, a gente vai fazer aquilo, a gente isso e vai passando vexame. O carro sempre é bom de quali, mas na corrida fica lá atrás, marca poucos pontos. Talvez a primeira temporada da Haas tenha sido realmente boa, que surpreendeu todo mundo, mas de resto é uma equipe que não passa credibilidade ou confiança para nós espectadores de que vai conseguir crescer no meio da Fórmula 1. Então eles fizeram uma pintura especial para provocar esse senso de patriotismo nos americanos e na Fórmula 1 também, que hoje em dia os direitos comerciais pertencem a uma empresa americana, que é a Liberty Media. Então vamos ver se vai ter efeito ou não. A segunda notícia sobre Andretti envolve diretamente a Ferrari e é importantíssima, interessantíssima. Vamos lá então. O que está acontecendo? Numa extensa matéria do Fórmula 1, falando sobre questões aqui de várias equipes, relembrando o caso Andretti, etc., tem um ponto crucial que seria a questão do motor. Nós sabemos, recentemente foi confirmado, que o pré-contrato entre Renault e Andretti acabou. Eles não cumpriram prazos, então não existe mais esse pré-contrato. Ou seja, Andretti precisa de um motor para estrear na Fórmula 1, já que o seu motor Cadillac não estaria pronto logo de cara. Sabendo disso, a Ferrari está de olho na situação porque perdeu muita força política nos últimos anos e está vendo na Andretti uma possibilidade de recuperar um pouquinho de terreno. Então a Ferrari, de acordo com a matéria do Fórmula 1, estaria interessada em, quem sabe, fornecer motores para Andretti e inclusive a Ferrari teria se mostrado neutra com a entrada da Andretti na categoria. O que é uma notícia de extrema importância, visto que a Ferrari, por mais que possa ter perdido o poder, ainda é gigantesca na política da Fórmula 1, ainda tem benefícios que as outras não têm. A Ferrari ainda tem um poder enorme que ela pode até barrar as outras. E o apoio da Ferrari pode ser crucial até mesmo para a entrada da Andretti, que tem a aprovação da FIA, mas ainda não tem a da Fórmula 1. E a Andretti também, de acordo com a matéria, não está muito afim de querer ficar em batalha judicial porque sabe que politicamente o ideal é entrar na Fórmula 1 estando bem com todo mundo, porque assim facilita todo o trâmite e tudo que vai acontecer posteriormente. Então esse apoio da Ferrari pode ser fundamental para a entrada da Andretti. A Ferrari chega e fala, olha, eu vou falar em 2026 e 2027, utilizem aqui o meu motor, em contrapartida vocês votam naquilo que é de nosso interesse. Aí a partir de 28, 29, seja lá quando for ficar pronto o motor da GM, a Andretti passa a ter o seu próprio motor. Então é uma boa, sem contar que para Andretti ela estaria caindo para cima. Ela estaria saindo de um pré-contrato com a Renault e indo para um acordo com a Ferrari, que tem um motor muito mais confiável e potente do que o Renault, mesmo em 2014 quando começou os motores híbridos, começaram melhor dizendo os motores híbridos, a Renault sempre foi a pior durante toda a era híbrida, ela sempre esteve mal, a Honda chegou mal das pernas e mesmo assim passou a Renault para você ver como a Renault tem sido motivo de piada, não fez todo o desenvolvimento do motor, aquela coisa toda que a gente já falou várias vezes. Então é uma excelente notícia para Andretti, existem nuances políticos aí que eu quero saber a sua opinião, se você também vê com bons olhos assim como eu vejo essa novidade. Diz aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada e também entrar na Instant Gaming para estar adquirindo seus jogos e gift cards por um preço mais acessível com o link do canal. Um grande abraço, valeu e falou!